Eu passo por isso até hoje, e tudo aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Bom, eu só era uma criança inocente, eu tinha um tio que eu sempre fui fã dele, sempre gostei muito dele porque ele sempre foi muito legal. Eu lembro, quando eu me lembro, quando eu olho pra trás, as cenas de quando tudo começou foi vezes que ele convidava eu e o meu primo, que é mais novo do que eu, pra tomar sorvete. Ele era um tio que sempre buscava, brincava, levava pra tomar sorvete, dava mimos e acabava que isso conquistava, né? A gente era criança. Eu lembro que uma das primeiras vezes que ele invadiu, que ele violou, assim, o meu corpo, foi em uma dessas idas pra sorveteria. Todas as vezes que a gente ia, ele me colocava no colo dele pra brincar de dirigir, né? Ele colocava meu priminho, depois ele tirava meu priminho do carro e colocava eu. E foi nessas vezes que eu lembro dele tocar nas minhas partes, porque como era algo sensível, eu sabia que, de certa forma, não era algo normal de alguém tocar. Então, sempre foi muito marcante esses momentos. Apesar de tudo, como ele era muito bondoso e carinhoso, eu não sabia entender se isso era certo ou errado. E eu nunca tive, assim, apoio, diálogo da minha mãe pra poder me ensinar alguma coisa. Eu lembro que ele começou a passar a mão em mim, ele enfiava a mão por dentro da minha blusa, ele se esfregava mesmo. Já teve vezes de eu estar sozinha com ele dentro do carro, ele, tipo, fechar e trancar as portas, subir os vidros. Ele tirava, assim, a parte dele pra fora e ficava brincando, sabe? E ele sempre fez isso sorrindo, feliz, de uma forma que confunde, né? A cabeça. Então, eu nunca soube me defender ou entender o que que tava acontecendo. Eu fui crescendo, é claro. E qualquer lugar que tivesse, ele vinha, me beijava e passava a mão no meu pescoço, no meu corpo. E isso era constante. E, de certa forma, eu acredito que ele pensava que eu gostava disso. Ou que eu gosto, né? Porque até hoje eu passo por isso. Eu lembro das vezes que era na minha casa, era na casa dele, era no carro, era na rua, era em qualquer lugar. Eu fui crescendo, eu fui ficando moça, fui ficando mulher. Ele sempre teve muitos filmes de mim, mas nunca pôde, assim, me proibir de fazer alguma coisa. Sempre conseguiu me agarrar. E sabe o que que eu tenho mais ódio? Tipo, o que eu mais tenho raiva? É que eu não consigo falar para. Eu não consigo falar não. Eu não consigo falar chega. Eu não consigo me expressar. Eu não consigo. Já virou algo tão natural, tão natural. Às vezes, sabe? Dele me buscar, dele me levar, dele me ajudar. Porque, querendo ou não, ele é um tio muito legal. Ele me ajuda com tudo. Ele faz tudo pra mim. Mas, em troca, sempre tenho que fazer alguma coisa. E o nosso relacionamento é assim. Até hoje, eu evito demais ficar sozinha com ele. Desde uma vez que eu já tinha uns 16 anos de idade. E mesmo eu vivendo tudo isso, eu não conseguia. Era como se eu estivesse dependendo emocionalmente dele. Eu não sei explicar. Só sei que, de certa forma, eu nunca consegui falar não. Por mais que eu choro, que eu sofra, quando eu tô com ele, eu não consigo. Não consigo. Já aconteceu dele me levar para um motel. E ele veio para tirar minha roupa. Eu era virgem. Eu não queria perder minha virgindade. Não ali, não naquele momento, não naquela situação. Não com o meu psicológico perturbado, do jeito que tava, sem saber se tava certo ou errado. Porque quando eu comecei a estudar e a entender que não era certo, que isso não era legal, eu comecei a perceber que isso era um tipo de assédio. Que ele abusava de mim. Mas como contar isso, como falar isso, como expressar isso? Eu não tinha forças. Eu nunca tive forças. Eu sempre tive um medo muito grande dentro de mim. E eu vivo um constante desespero o tempo inteiro. Enfim, quando a gente foi para o motel, não sei como a gente conseguiu entrar no motel. Se eu tinha corpo de mulher e a mulher acreditava que eu já era uma mulher que fazia escolhas de estar ali. Mas também se ela me perguntasse, eu não ia conseguir falar que não. Isso é o que mais me dói. Na hora H, lá dentro do quarto do motel, que ele veio pra cima de mim, que ele queria, sabe? Com todo aquele carinho. Eu lembro que eu fui pra dentro do banheiro, eu tranquei a porta e eu chorava tanto, tanto. Era um desespero só. E eu não conseguia sair daquilo. Ele ficou um tempão conversando comigo, tentando me acalmar. Por fim, depois de um tempão, saí do banheiro e ele me levou embora. Outro dia, ele falou que ia me ajudar e ele foi lá em casa. E ele me agarrou e assim... Aconteceu. Sabe? Tipo, aconteceu. E mais uma vez, lá foi eu me sentir suja, tomar banho e... Me sentir muito mal por tudo isso. Enfim, hoje eu tenho 18 anos, tem 9 anos que eu passo por isso. Eu não consigo falar não. Eu não consigo pedir pra ele parar. Eu não consigo pedir ajuda. Visto que... Que todo mundo conta a sua história. Depois que eu escrevi a mim, eu pude olhar de fora o que tava acontecendo. E isso me deixou com muita vontade de falar não. Mas eu preciso muito de... Conselhos. Talvez, se vocês deixarem nos comentários, mensagens pra me encorajar, mensagens fortes pra eu talvez me desenvolver pessoalmente, assim, sabe? Sozinha e eu crio forças pra conseguir colocar um basta nisso. Eu tenho medo. Medo de estragar minha família. Tenho medo do que pode acontecer. Medo de me sentir culpada. Porque eu já sou mulher. Eu não sou mais uma criança. Mas eu nunca consegui... Me sair dessa situação. Então, por favor. Se vocês puderem me ajudar com um comentário, com alguma coisa pra me dar forças, eu agradeço. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei quem é a dona dessa história. Ela não deixou nada, nenhuma informação dela. Eu não consigo ter contato direto. Mas pelo amor de Deus, você não precisa assumir a culpa. Hoje, ela até falou que ela hoje não carrega a culpa. Mas de certa forma, quando a gente expressa, algumas pessoas acabam nos culpando mesmo. E é isso que traz o medo, né? O medo do julgamento, o medo das críticas. Mas isso tem que ser enfrentado. Eu deixo aqui como uma contadora de história, como uma atriz. O seu monólogo, como uma forma de te encorajar a sair dessa situação. É só você se expressar. É só você se expressar. Se expressa. Por mais que você já tenha se expressado mil vezes, se expressa mais. Grita mais. Pede ajuda o máximo que você puder, que você conseguir. Entendeu? E vai atrás dos seus direitos. Liga, disca 100. É pra crianças e adolescentes. Você hoje é uma jovem, mas começou na sua infância. A sua história é a maior prova de que você vive esse relacionamento. Porque foi algo que foi construído dentro do seu psicológico. E ainda a gente não sabe como é a sua família. Mas, por favor, grita. Fala não. Fala chega. Pede socorro de algum jeito. Mas saiba que a gente tá aqui pra te apoiar de qualquer forma. Tá bom? Eu espero que você consiga sair dessa situação, porque você não merece passar por isso. E por mais que você ame muito o seu tio, se ele gosta de você, se ele tem qualquer tipo de consideração por você, ele vai parar de fazer isso. Entende? Tenta resolver isso de outra forma, já que você não quer ver ele preso. Mas tenta pelo menos resolver com ele. Tenha coragem de enfrentar ele, pelo menos, sabe? É muito difícil viver dentro dessa situação e estar dentro do que você tá vivendo. Mas a única coisa que eu posso te dizer é força e coragem. Você é forte, tem uma mulher dentro de você que é guerreira. Coloca essa mulher pra fora, tá? Coloca essa mulher pra tomar essas decisões por você, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. E é isso, gente. Deixe nos comentários mensagens pra encorajar ela a falar não pra esse tio dela. Me manda sua história também pra eu contar aqui no canal. E é isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.